Avanço ou retrocesso? Há pouco consenso em torno da reforma do ensino médio aprovada esta semana pelo Senado. Entre as principais polêmicas está a flexibilização do currículo, vista como liberdade por alguns, mas como desigualdade por outros. As mudanças devem ser implementadas a partir de 2018. O ano ainda precisa passar pelo nono ano, mas já sabe que logo, logo tem pela frente os desafios do novo ensino médio brasileiro. Eu achei bom porque daí a gente pode se direcionar assim já para uma profissão, sabe? Mas também quando tu entra no ensino médio, às vezes não tem tanta cabeça assim para saber mesmo o que tu quer, entendeu? Pelo novo ensino médio, 40% do aprendizado poderá ser definido pelo aluno, que terá cinco opções. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou formação técnica. Os outros 60% do tempo em sala de aula serão preenchidos pelas matérias da Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular reúne os conteúdos considerados essenciais das 13 disciplinas obrigatórias hoje no ensino médio, como matemática e português. A homologação do currículo deve ocorrer ainda no segundo semestre deste ano pelo Ministério da Educação. A partir daí, os estados terão mais dois anos para colocar em prática um novo ensino médio. Para o secretário de Educação, o maior desafio do novo modelo será resolver o problema da evasão, que hoje chega a 11% dos alunos. É justamente para que o estudante torne mais agradável a sua aptidão, para que ele possa escolher disciplinas que vão ser diretamente relacionadas com o seu futuro profissional e que ele possa sentir que essas aulas sejam mais atrativas. Outro avanço é apontado pelo Sinep, que acredita que o novo ensino médio dará mais liberdade ao currículo escolar. Podendo trabalhar conteúdos, disciplinas, dentro de uma nova ótica. Podendo não ficar preso àquilo que já vem determinado, uma base rígida, onde os alunos têm que todos ter aquela mesma aula, da mesma maneira. Já para o Sindicato dos Professores do Estado, a maioria dos alunos não teria maturidade suficiente para uma escolha tão importante. A entidade classifica ainda o novo modelo como um retrocesso na educação. Ela tem as características da reforma que foi feita na década de 50, onde tu tinha o clássico e o científico. Ela acaba criando dois tipos de escola e vai criar dois tipos de aluno. O aluno que vai ter uma formação acadêmica com mais amplitude e o aluno que vai ter uma formação acadêmica mais rebaixada, mais de formação de mão de obra barata. Ainda na metade do ano passado, quando foi apresentado o novo plano, alunos e professores criticaram a ausência de matérias como educação física, filosofia, sociologia, arte e línguas. Uma emenda apresentada na Câmara dos Deputados restabeleceu a obrigatoriedade.